E aí rapaziada, beleza na represa? Estamos aqui em busca das tilápias E hoje a pescaria é um pouquinho diferente do que você está acostumado Geralmente a gente pesca com minhoca, bicho da laranja e massinha Hoje nós recebemos um presente aqui da massa do pescador Ração furadinha Nós vamos tentar pegar na boinha as tilápias Com essa ração aqui, dois sabores Tem essa aqui de maracujá E tem essa aqui Essa vermelhinha Ela é de ração furadinha sabor bacon Será que essas tilápias comem bacon? Bom, não sei Mas também nós vamos pescar com a massa que ele forneceu para nós Deu de presente aqui Quero até agradecer A massa tradicional, tá? A massa tradicional, sabor tradicional Vamos experimentar fazer essa massinha O Guilherme jogou ali E aí Guilhermão, dá um alô para a galera aí É isso aí galera Será que hoje vai sair a tilápia grande? Mostra o sistema aí para a galera Como é que você lançou essas riscas Eu sei que está muito bem lançado Mas O Guilherme recolhendo aí Mostra como é que ele fez Vai sem boinha, Guilherme? Sem boinha No pelo No pelo Dois anzolzinhos Natural Tá boiando Guilherme a raçãozinha do homem? Olha lá Boia com esse anzol aí Joga na água aí para a galera ver Olha lá Olha lá que show Rapaz, ficou bem natural Eu acho que esses anzolzinhos tinham que ser pretos Pretinhos Mas vai de jeito Vamos experimentar É levezinho né Para poder Então vamos que vamos Galera Vamos lá Dá o lanche lá Vamos que vamos A gente já vai fazer a massa Deixa eu ver aqui se tem um modo de preparo Misturas especiais Leite de coco Leite condensado Mistura comum E água Ah rapaz Tem umas misturas especiais para fazer Não vamos fazer com água Mistura comum com água Ingrediente Ração Amido de milho Farinha de trigo Proteína vegetal Nós vamos testar essa ração aqui hoje Beleza? Já já Resultado para vocês aí Olha que lugar bonito Olha aí Barulhinho da cigarra galera Olha o barulhinho da cigarra Dos passarinhos E Guilhermão Nota Que nota que você dá para o local aqui Que isso aqui é 100 100? É mil Show de bola Deixa o like aí galera Vamos que vamos Vamos em busca das tilapas Bocuda Vem cá Vem cá Uh bicho doido Agora é veio pai Vou pela boca Ah Aqui não jacaré Vou pela boca Enrola essa outra linha aí Para nós aí Que pega mesmo Olha isso galera Olha isso Vamos trazer Uh bicho doido Toma ali Toma ali Bicho doido Gato bonito E Guilherm Tá de boa? Ah sossegado Olha isso galera Olha isso Olha essa Na minhoquinha de novo Guilherme Minhoquinha Olha aí A bruta Olha o tamanho da bruta Galera Opa É o jeito que você gosta Guilherme Essa aí que eu gosto Uia Uia Fechei fricção Vé Ficha é bruto Aí galera Massa embaixo Mioca em cima Deu resultado Deu resultado Deu resultado Uh Tá saindo a pelinha Guilherme Vai escapar Não vai dar não Vai Vai escapar galera Vai escapar na boca do O Guilherme não quis me ajudar Galera Ó Vai embora Vai embora Cadê o Pataguá Guilherme Me ajuda aí Pega o peixinho pra nós Eu tô Segurando a vara aqui A vara é grande Vai escapar Vai Não vai Pega com a mão moço Dá alicate cara Alicate no cara A boca dela Rapaz Tá só no beicinho Só a pelinha Deu pra ver Pega com a mão Quem não tem as manhas Não entra não Sem a instrução do profissional Essa não que é fria Ah Bruta Veia Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Galerona Arrepia Ó O anzolzinho tava saindo galera Será que tava saindo? Vou mostrar pra galera Se tava saindo Ó Ó Tava saindo ou não? Saiu Arrepia Bicho doido Quem não tem as manhas Como é que é? Não entra não Que é frio É frio? Vai Valeu galera Não entra mais Ó Pegou mesmo Peguei Ô bicho doido Peguei um peixe aqui galera Peguei um peixe Fui pegar o guarda-sol pro Guilherme aqui Bateu na linha Você viu Guilherme? Aham Ó Tá vindo Rapaz Tá pesado Aqui galera Mantei a linha muito fina Parece que não Vamos ver É peixe bom Ó Tá indo pro mato Tá indo pro mato Olha lá Olha o tamanho da branca É que ela tá no raso Tá no raso Pegou no raso galera Rapaz Eu peguei ela lá na frente galera Aqui é raso Ela é tão grande Guilherme Ela tá encostando fundo Ela tá encostando fundo Tô trazendo com barro e tudo Ó o barrão Ó o barrão galera Saiu do barro Saiu nada Nossa Ela é gigante Galera Ela atolou no barro Fui pegar o guarda-sol aqui pro Guilherme Oi Toma linha Bicho doido Toma linha Tirar as linhas aí que vai engoraçar Se engoraçar sai Sai o que? Sai o anzol aí Ai ai Tira essa aqui pra mim Tira Vai tirando a sua também Ela vai pegando a outra Se embarassar sai Vai 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 Ó senti a sua linha já Pegou Peraí Nossa Manitinho Não pode Agora você vai ter que deixar a sua bamba Não estica ela não Pegou não Tira essa A outra que pegou a outra Não Pegou Pegou O bicho doido Rapaz no meio da barrela Charutou Guilherme Charutou lá Na minhoca Minhoquinha Vem em mim papai Que pega mesmo a gigante Escapa não meu bem Escapa não Vem cá Vem cá Vem cá no papai E agora Guilherme Agora Agora Traz ela aqui pra mim Ah Tem um alicate não? Pai tá preparado Sem passar a guá né Tem um alicate aí? Um boi hein cara Um boi Fecha Travessa Travessa Repia Bicho doido Nossa Esses bichos é muito grande galera Repia Brancona Enorme Vamos guardar ela E pegar mais De lá Verão anzol Na minhoca Essa aqui galera Tem 10 real Não sei se tem demais não Não É 3 minhoca É um peixe né Olha a boi Tá vendo a boi Sumiu Sumiu Eu ia desistir da boi Eu ia desistir da boi Eu ia desistir da boi Eu falei pra você Rapaz É boa Minha primeira tilápia na boi Ela pegou e ficou quietinha Ah galera Olha Oi rapaz Toma ali Bicho doido Oi bonito Ah moleque Deve tá lá na garganta Tá na garganta Olha isso galera Olha no pôr do sol aqui Ainda tem muito sol pra pescar hein Tô chegando pra colocar uma boi Ah Subindo Rapaz Do céu Toma ali Bicho doido Vai fazer baguncinha não Hein Minha primeira tilápia na boi Galera Com minhoquinha Hoje a minhoquinha Tá dando show né Minhoquinha Olha o bichão aí Olha o bichão Olha o tamanho Bruta Toma ali Bicho doido Tá filmando Tá Cadê a boia 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 Ah moleque Cadê a boia Cadê a boia Ia tá brabo hein Quero descansar ela aqui Primeiro Não Não foi pra goia Foi não Arrepia Bicho doido Gente A tilápia Dessa aqui Dá um quilinho Quilo 300 Mas é bom demais Dá uma emoção né Deixa eu pegar ela direito aqui Gosto de pegar ela no No dedão No dedão No dedão Aqui ó Sem fio aqui Pega no operco Não tá na garra não E balança E grita Arrepia Bicho doido Quero oferecer esse peixe aqui Pro Leandro Guerra Leandro Gaúchos do Sul Beleza Leandrão Eu sempre esqueço da ser Me desculpa Eu tenho muita consideração Por todos vocês Comentam Mas minha cabeça é muito ruim Não dá pra dar salve pra todo mundo Mas é de coração Tô dedicando aqui pro Leandro Guerra Vou guardar ela Leandro Pra não fazer o fritão top hein E ó Tem que ficar viaca aqui Que toda hora puxa meu amigo Valeu Tchau Que isso quer dizer Gostaiu Firma Firma Não firma Às vezes é peixe Às vezes é a trave Dá uma firmada e segura Ó É peixe É peixe mano Tilapinha Levanta o trem dele O Guilherme pegou o beijo Bateu mesmo Basta aí pra galera aí Guilherme É o tilapinho É o tilapinho Não essa aí solta ela Pra ela crescer Né É essa que tem que soltar De beijinho De beijinho Rapaz ela levou uma linha pra engastar Levou e de beijinho Aê Guilherme Tirou o dedo agora Vai vir a grandona Que isso aí mano Tilapinha Ô brudinha Graba É grande mano Ô bicho doido Toma ali Bicho doido Rapaz Ó Vem pra arriba Ó Vem ou não vem Vem ou não vem Que isso ?! Loob Minhoquinha ou não? Misal de cima? Minhoquinha Misal de cima Minhoquinha Minhoquinha Меняquinha Minhoquinha Minhoquinha Não Vai embora Vai embora Tá na виделinha Ha 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 Plantando a morte Tem que ficar na mão por baixo Quartal Meia na barriga, a mão na barriga, levanta junto, mais em baixo, mas... Nossa, mas foi embora, galera. Peraí, fica, peraí, 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 peraí. Foi embora, mano. Foi que pegou ela, põe na mão e ficou olhando. Não sei não, é porque a ponta da vara tava pertinho. Ai, deu até câmbio aqui. Machucou o bocô aí. Cadê o Passaguá, Guilherme? Passaguá é pros fracos. Passaguá é pros fracos. Quem não tem as mães não entra, não. Não, que é frio. Guilherme, você amarrou o Totó certinho aí? Tá amarradinho. Então mostra aí pra galera aí onde você amarrou ele aí. Pra eu chamar os outros, mostra aí, mostra o Totó. Do cantinho da boca. No caso, dona. Levanta ele aí pra nós. Do cantinho da boca. Vai, solta a mãe. Porque é bruta. Soltador. Bruta. Solta ele aí, chama nós. Chama a mãe, chama a mãe. Vem cá. O Totó. Aba.